Tupi Olá, nós do Tupinautas vamos escolher para a estrela hospedeira Sassi e para o exoplaneta Uyara. Por que escolhemos esses nomes? Porque são os mitos mais conhecidos do Brasil, os mitos indígenas. Aqui a gente conhece desde pequeno, nos filmes, quadrinhos, séries, desenhos, tá bom? E na campanha de 2019 da IAU, quem ganhou foi Tupi como estrela e Guarani como planeta. Mas nós chegamos nos finalistas com esses nomes. E olha que legal, para a estrela Sassi, vem do Tupi a origem do idioma. E para Uyara, vem do Guarani a origem do idioma. Isso é muito interessante. E vou contar um pouquinho das histórias deles, tá? E o Sassi, a gente tem uma conotação dele de um menino negro, saltitante, com gorro, sem uma perna. Mas a origem dele é indígena e não é assim que ele é. Ele é um protetor das matas, que ajuda quem se perde. É uma divindade que está no corpo de um curumim, ou seja, de uma criança, tá? E ele tem uma origem Tupi, né? Que significa saltitante, né? Sassi, pererê. Olho ruim, Sassi, saltitante, pererê. E no Guarani, significa pedaço da lua. E a Uyara, ó, que significa mãe d'água, tá? Ela vem de um mito mais antigo do Uyupiara, né? Que é um monstro d'água, que se inverteu um lado. Para a Uyara, que temos aqui o boneco dela, misturando um pouquinho com a cultura europeia. Só que lá com os gregos, é metade mulher, metade ave. E aqui é metade mulher, metade peixe. Que era uma guerreira indígena, que causava inveja com os irmãos, acabou matando ele. O pai, para se vingar, afogou ela. Mas já se a lua, assim como fez com o mito lá da Vitória Regia, transformou ela em uma divindade. Então ela canta, atrai os homens para dentro d'água. Então, gente, e ela também é conhecida também na mitologia Tupi, tá? E o exoplaneta que nós escolhemos, fica onde? Fica na constelação da Carina. Por que nós escolhemos isso? Porque todas as opções possíveis, é a única da constelação do Piguarani que estava lá. Que é a constelação do viado. Correto? Olha que fantástico. Imagine só, há o Iário e o Sassi como nomes. Que aqui no Sistema Solar, temos nomes de planetas e divindades greco-romanas. E alguns planetas anões com divindades de outras mitologias, né? Como Makemake, Halmia, que faz referência a mitos do Havaí, da Ilha de Páscoa. E agora teremos também mitologia indígena do Brasil. Contamos com vocês, tá bom?